Amigo, vim aqui pra te dizer que na vida é o bom É levantar a mente pra vencer e espalhar com o dom Felicidade em quem precisa crer que é capaz de mais Tente entender que pra vencer precisa despertar o dom E quando um sorriso te trouxer um sentimento bom Reflita o afeto e o coração dê a boa sensação E tenta que na vida a queda vem pra nos fortificar Tente entender que pra vencer precisa despertar o dom E a cada passo a gente aprende O equilíbrio é fonte do saber E a força se encontrar na mente Talenta Alice, esse é o dom Deixa a vida te envolver Amigo, vim aqui pra te passar um pensamento bom Levante e vai em frente O que vier orgulhe o seu coração Não fique neto, pois eu sei que você é capaz demais Tente entender que pra vencer precisa despertar o dom E a cada passo a gente aprende O equilíbrio é fonte do saber E a cada passo a gente aprende 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 O equilíbrio é fonte do saber E a força se encontrar na mente E o equilíbrio é fonte do saber Se esse é o dom Deixa a vida Te envolver Te envolver Te envolver Te envolver Te envolver Te envolver A CIDADE NO BRASIL